Por que tá demorando? C.M. já tá quase lá Com a namorada Calma aí minha filha, o negócio aqui tá difícil Você agora virou mulher? Desça já daí Vai, diz logo que eu tô ridículo Não era bem isso que eu ia dizer Hein? Quando tudo acabar, vamos fazer sexo selvagem Eu não sou homem objeto, não Vamos logo